A CIDADE NO BRASIL 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 Há dois anos atrás era impensável fazermos isto no aeroporto de Lisboa com esta escala, com esta magnitude com os mentors que conseguimos atrair Lisboa é completamente diferente do que diz respeito ao apoio ao empreendedorismo antes e depois da startup de Lisboa O país precisa de muita inovação, que incentivem as pessoas a apresentarem as suas ideias os seus projetos a organizarem-se, a definirem conceitos de negócio, mesmo que eles sejam disruptivos, mesmo que eles sejam com risco. os reais Os reais a sorta da Lisboa para mim é um dos pilares até da caudação. Se não fosse a sorta da Lisboa provavelmente não teríamos metade dos clientes que temos hoje em dia. Acho que posso dizer isto. É um lugar ótimo, ótimo gente. Estamos muito felizes em este novo ambiente. Estamos em São Francisco e precisamos de comida na Europa. E nós escolhemos Starplush BOA porque o ecossistema aqui é muito atrativo, tem muito potencial. É um momento onde as empresas podem mostrar aquilo que fizeram durante todo o ano, aquilo que estão a fazer e pedir ajuda à própria sociedade para ou investir nelas ou dar feedback sobre os produtos que elas apresentaram e que elas desenvolveram. É fantástico. Estão aqui pessoas que vêm de todos os backgrounds, pessoas muito influentes e eu penso que para as startups isto poderá vir a ajudar muito a uma rampa de lançamento. É fundamental este tipo de eventos para a captação de novos talentos para a inovação, para a tecnologia. Acima de tudo eu acho que os encontros entre empreendedores e investidores e mídia e parceiros são sempre mais uma oportunidade para os empreendedores poderem partilhar as suas ideias, discutir práticas, perguntar opiniões e estabelecer contactos porque os efeitos de rede fazem diferença nos negócios hoje em dia e também fazem diferença offline. Tem sido um recurso fantástico de aprendizagem, de muito trabalho, mas também muito reconfortante pelos resultados que temos conseguido. Acho que isto é o início de uma grande viagem. Instituto de aprendizagem. Instituto de aprendizagem. Instituto de aprendizagem. É muito importante. Administração de aprendizagem An Construção.